Boa noite galera, beleza? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, tá ligado? No pique do Acre E vamos daquele rolê noturno, mano Que já faz dia que não tem rolê noturno E eu vou começar a trazer rolê noturno direto nessa porra Vai ter rolê noturno pra caralho agora também Ah, faltou, eu vou trazer mais um monte, tá ligado? E mano, não esquece de me seguir nas redes sociais Snapchat e Instagram Que tá aparecendo aí na tela Que eu posto bastante coisa lá Bastante mesmo Muita coisa Nossa senhora, o bagulho aqui tá o fluxo, cuzão Não, tá pesado mesmo o bagulho aqui Mas não vai, isso é louco, tio Geral pira no bagulho e não sai É Causa ou não? Isso é louco, cachoeira Não é que merece até passar de novo, hein, tio Vamos virar aqui Vamos só ver Eu quero ver o movimento nesse ângulo Vixe, já estão, rapaziada Rolê noturno, né, mano? Vou trombar o Luan ali, rapaziada Pra quem não lembra do Luan É o da Sred Tá ligado? Eu não sei se eu já falei isso num outro vídeo Porque eu gravei um vídeo vindo E aí, beleza? É, nóis Tamo junto Tamo junto E rapaziada, o Luan tá vindo aí, mano O Luan da Sred E aí, rapaz, firmão? E já vai dar um acelero, mano Então se eu já falei no outro vídeo Vocês ignoram, tá ligado? Função da porra, sinaleiro, tio Vai saber se tá moeado de polícia o bagulho Ah, causar, né, essa porra Você é louco, cachoeira Só por Deus, Pereira Funk Que não vai na mãe, né Tá com pressa também, não A motoca anda Mas aí, gosta de causar, tá ligado? Não gosta de... Não gosta de causar o pânico no bagulho Senão não é nóis Nossa, tá com saudade de meter o louco assim no rolê, mano Vou até passar pro outro lado da rua aqui, tio Porque, tá ligado? Fiquei certeza que deve ter alguma coisa Certeza Tem homem, tem... Tem gente mijando, tem gente beijando Tem gente fumando É, aqui não tá um bom local, tá ligado? Então vamos pra lá Vamos pro posto? Vamos pra outra Fazer polico no posto? Ah! Polico no posto, rapaziada Vai, você não anda de moto, vai É, o bagulho é louco Pânico no Londrina Quem tá com saudade do pânico no Londrina aí, rapaziada? Não esquece de deixar o like, hein, mano Porque esses vídeos aqui É zica E esses vídeos tem que ser uns vídeos bem cuidadosos assim, mano E nesse tipo de vídeo que acontece umas coisas bizarra Tipo, tomar multa Dá ruim É... Queima a embreagem Então é nóis Vamos ver o que que tá pegando ali no... No bagulzinho de narguilha ali Vixe, Mariano Chega meu como Se pá, o bagulho tá... Ah, um monte ali, mano Tem carro parado com o piscadelo Até porque a porra tá ficando séria Ou não Olha aí o cuzão da Minelite 1 Multiplica Agora não é volta por aqui, tá ligado? Não, não é volta por aqui É, por aqui mesmo Segura, tio Vamos fazer o pânico no posto, rapaziada Baladinha aqui, ficou... Baladinha aqui ficou... A gente tem que dar a volta no lago, tá ligado? Deixa nós passar... Não deixar nós passar é mancadinha Nossa senhora O motor que tá causando, hein, mano Mota da Discord, mano Essa senhora Pânico na bis É pânico em tudo Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É desse jeito Não tá frio, tá ligado? Deixa eu ver esse sinaleiro aqui Já que ele tá parado Eu quero ver quanto tempo que tá o vídeo Momento de concentração Nossa senhora Se tem uma coisa que tá boa aqui É o tempo desse vídeo Vou causar, moleque Vou causar nessa porra Vou fazer barulho Desculpa Você é louco, mano A motoca tá muito brava Meu Deus Já bateu o mosquito no olho aqui Isso é louco Já fica cego Já dá ruim, tá ligado? Já morre Acho que a baladinha ali não tá com nada não, rapaziada Parece que tá meio fraco Mas vai do mesmo jeito Porque não é louco Porque não a gente tá nem vendo, tá ligado? Não a gente tá nem aí, bagulho Mano, manda me acelerar Mas ele nunca sabe Tô meio que correndo de multa, rapaziada É, mano Tem muita multa, velho Eu tenho um carro de multa Sem multa pra cacete É muita multa Vixe, maria Meu Deus Agora é o pânico Agora não é sobe no pânico Ou não é terroriza tudo Ou não é terroriza tudo O que vocês querem? Vocês querem que vai de bom? Ou vocês querem que vai louco? Nem precisa perguntar, né? Vai louco, Mike Vai muito louco Você é louco, mano Louco da cabeça E esse sinaleiro aí? Parece novela mexicana, tio Não acaba nunca, mano Você é louco também? 10 minutos? É música eletrônica? Nossa, esse jeito não é passar reto Esse jeito não é passar reto Na porta do bagulho, tio Mas não pode passar reto Tá fraco O bagulho não tem nada Vixe Tem uma meia dúzia de novinho ali Vixe, maria Pesado o bagulho aqui, cuzão Vixe, maria Você é louco, tio Não é causa muito, mano Não é causa demais, tá ligado? Nossa, mano Eu tô até com vergonha, mano Você é louco Faz tempo que eu não faço Rolê do pânico Rolê do pânico Pânico é vida, cuzão Aí, as novinhas Vixe Vixe, 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 mano Eu vou passar filmando Prendo o posto pra vocês Nossa, o posto tá lotado, moleque O posto tá lotadão, lotadão Será que passa por ali ou não? Passa nada Tá travado ali o bagulho O bagulho, ele não Elas piram no XJ1 Olha os manos ali Fazer a mídia mesmo E aí, cuzão Vai aqui, ó Pra nós ir, vamos? Vou nada Eu vou pra casa Vou trabalhar O bagulho que tá lotado, hein Vou dar um rolê aqui já O termino Vai ter alta Vai ter alta Demorou E aí, Luiz? Vamos Beleza? E aí, moleque Beleza? Vai, ó Vamos É, nóis A porra aí também Vixe, maria, mano É, nóis, caralho Porra Cê é louco, cachoeira Ai, mano Eu vi o meu sono E daí Esse rolê é louco, mano Cês é foda, tio Cês é monstro demais, mano Cês é monstro demais, mano Eu vou encostar ali no posto, mano Trancar uma ideia com o pessoal Porque senão nós sai de uma vez Vaza, tá ligado? É meio chato E eu tenho que encontrar com o Luan ainda Eu combinei com o Luan meia-noite Tá ligado? Então vou fazer o seguinte Vou lá buscar o Luan, rapaziada Depois eu volto ali no posto E faço a parte 2 com o Luan do rolê E cês deixa like no vídeo, mano Cês gostar do vídeo Cês Arrebenta o like, mano Não fica com dó de like, não Ai, ai O bagulho tá louco Essa Londrina Chega causando, tá ligado? Se não, não chega causando Nem é nóis, cuzão Cê é louco, né? Tá igual vereador dessa porra Ai, ai, ai Vixe Vem, Ramotoca Sua linda E é isso aí, rapaziada Eu vou terminar esse rolê por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E valeu Fui